Me Disseram Igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isto é mentira Se for verdade, esclareça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi o Fuscão E os dois juntos se desmanchando em amor Fuscão preto Você é feito de aço Fez meu peito em pedaços Também aprendeu matar Fuscão preto Com seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Fuscão preto Você é feito de aço Fez meu peito em pedaços Fez meu peito em pedaços Também aprendeu matar Fuscão preto Com seu ronco maldito Com seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Com seu ronco maldito Você fez desmoronar Com seu ronco maldito 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 Tchau.